Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês, DemiMotos? Pessoal, hoje eu estou aqui com uma 150, pessoal, mas não é uma Titan 150, viu? Isso aqui é uma Shinerai 150, é bem parecida com a Titan 150 2009, mas não é, viu? É uma Shinerai. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica muito importante para você que está sofrendo atrás de peça para essa moto, pelo menos para uma das peças dela, né? Por quê? Pessoal, essa moto aqui, ela está com defeito na parte de centelha, ela não está conseguindo mandar a centelha para a vela, ou seja, sem centelha, a moto não liga. Aí no caso, eu fiz os testes, eu comecei pelo principal, né? Testar bobina de força e bobina de pulso. Eu fiz o teste da bobina de pulso, estava boa. Aí eu parti para a bobina de força, estava com defeito. Aí vocês vão dizer, ah, é só trocar a bobina de força. Não, pessoal, para você ver a mancada que a Shinerai deu. A bobina de força delas é embutida no estator. No caso das bobinas da Honda, dá para a gente trocar só a bobina de força, não para a gente trocar o estator todo. No caso dessa aqui, tem que ser o estator completo. E agora, para encontrar o estator dessa moto aqui, pense no BO, procurei por todo lugar, viu pessoal? Não encontrei jeito nenhum. Aí o único jeito, pessoal, foi adaptar outro estator. O vídeo até sobre isso é mostrando como você adaptar um estator diferente nessa moto para você sair do prego. Essa dica é muito boa para você estar com as motinhas encostadas há bastante dias. Porque assim como eu não encontrei as peças para essa moto, eu acho também que vocês não vão encontrar, viu? Veja só aqui, pessoal. Mostra aqui o estator. Você vê a mancada da Shinerai. Mancada grande. Para vocês que não sabem, pessoal, isso aqui é um estator, viu? Vou tirar aqui o fio aqui do meio. Sai. Pronto, saiu. Isso aqui é o estator. Ele é responsável por... Deixa eu ligar aqui o flash para ficar melhor. Ele é responsável por mandar energia para... Mandar... Mandar carga para poder ligar o farol, carregar a bateria e também mandar pulsos através dessa bobina de pulso para poder fazer a vela funcionar. E também está a bobina de força que faz gerar a energia para chegar na bobina e a bobina transformar em centelha, né? Mas vamos lá. Pessoal, a bobina de força que eu mesmo mostrei é essa danada aqui, está vendo? Essa bobina está com defeito. Mas veja aqui, não tem como trocar ela. Ela é blindada, viu? Para você trocar, tem que trocar completo. Aí eu procurei e não encontrei. Fiz teste, procurei o estator. E o estator que chegou mais perto de dar certo foi esse daqui, pessoal. Esse estator aqui, ó. Vê só aqui. E deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um estator da Titan 99. A bobina de força aqui. No caso da Titan, da Honda, né? As que tem bobina de força. Seria só derreter essa soldinha aqui, ó. Aqui de baixo aqui tem uma solda que está protegida com uma espécie de silicone. Seria só derreter essa solda. Depois de derreter, era só dar uma pancadazinha aqui. Está vendo aqui que é encaixada aqui, ó? Era só dar uma pancadazinha aqui, que a chave fenda empurraria essa peça e botaria nova. Mas no caso da Shinerai, veja só aqui. A Shinerai é blindada. Como é que você vai empurrar? Ela é blindada aqui, ó. Ela é tudo junto. Não tem como você trocar só ela. Aí eu fiz a adaptação. Eles são bem parecidos, ó. E os encaixes aqui são iguais. Veja só aqui, ó. Os furos. Os furos do paráfuro são iguais. Só tem a diferença na quantidade de bobina. Ó, veja só aqui, ó. Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era para ter um sétimo aqui, né? E não tem. Mas mesmo assim, deu certo, pessoal. Já fiz o teste. Já estou com a moto montada aqui. Vou mostrar a vocês. Eu não vou mostrar exatamente o que já está montado. Mas vou mostrar para vocês saberem como montar, viu? Como fazer a adaptação. A bobina de força dela é diferente. É bem diferente, viu? No caso aqui, essa parte aqui foi que deu trabalho. A bobina de pulso, pessoal. Porque a bobina de pulso dela é diferente. Vou pegar a dela para vocês verem. Aqui, pessoal. A bobina de pulso dela é essa daqui, ó. Tem a diferença em relação a essa da ronda. Veja só aqui, ó. Os furos são bem diferentes. Tem diferença enorme. O modelo dela é igual, viu? É bem parecido. Pode ter a diferença de resistência, essas coisas, mas... Aqui o modelo é parecido. Só a diferença é essa chapazinha. O que é que eu fiz? Eu peguei... Eu tirei o... O suporte dela, que é esse daqui. Porque ele é muito curto. Não ia ter como eu serrar para aumentar. E coloquei um suporte da Titan 2009, que eu vou pegar ali. Aqui, pessoal. Eu peguei aqui, ó. Eu tirei essa partezinha aqui. A gente retira bem facinho. Eu tirei isso aqui, isso aqui. Aí consegui tirar esse suporte. Por que eu usei o suporte da 152.2009? Porque ele é maior. Vê só aqui. Espera aí. Olha, é maior. Tem como eu enlarguecer. E foi o que eu fiz. Vê só aqui. Vê só. Esse suporte aqui é o mesmo. É o mesmo suporte. Aquele mesmo suporte ali, ó. Vê só aqui. É esse mesmo suporte. O que eu fiz aqui? Eu fiz umas comidas laterais para poder entrar. Tá vendo aqui, ó. Ele era desse tamanho. Aí eu fui comendo até chegar no ponto. Aí, no caso, ó. Já está montado aqui o estator. Os parafusos dá certinho. Vou mostrar para vocês que é uma Shin-erai mesmo, ó. Ô, mãe. Aqui, danada aqui, pessoal. Shin-erai, viu? Já está no ponto. Ó. Fiz a adaptação. Ela tem um suportezinho, pessoal. Ela tem um suportezinho aqui. Que ele fica por cima. Aí ele foi excelente para poder segurar. Porque ficou só nas beiradinhas. Mas ficou firme. E eu não mexo de jeito nenhum, ó. Está bem firme. Está só nas bordazinhas. Estão vendo aqui, ó. Aqui na parte de trás aqui. Só vocês encerrando. Encerrando bastante. Até chegar no ponto. Porque eu não acertei de primeira não, viu, pessoal. Eu estou com esse daqui, ó. Foi o que ele passou do ponto. Você irá unir devagarzinho para poder chegar ao ponto. Porque se você serrar demais. Serrar muito aqui. Ela não vai conseguir ficar com essas pontazinhas de chapa aqui para prender. E no caso, dá para segurar com isso aqui. Eu serrei demais. Aí não teve como segurar. Está vendo? Tem uma pontinha bem aqui, ó. Segurando no lado. E outra pontinha do outro lado. Pois é. Ficou filé. Aí vamos para cá. Nessa parte aqui, pessoal. Eu passei ele aqui. Que eu não fiz logo o corte dos fios. Botei logo a borrachazinha de vedação. Porque eu imaginei. Não. Pode não dar certo. Aí eu vou perder o estator, né. Aí no caso. Eu vou tirar essa borrachazinha aqui, ó. Está vendo essa borrachazinha aqui? Que é a borracha de vedação. Esse aqui é o dela mesmo. Viu? Da Shinerai. Que é a farra de vedação aqui. Eu vou tirar. Vou cortar aqui o fio bem aqui. Nessa parte aqui. E vou puxar essa parte do conector. Aí fica filé. Aqui, pessoal. Eu já tirei já do outro lado. Vê só aqui, ó. Cortei aqui. Ficou só o cotoquinho. Aí eu fui só. Ficou os furinhos, ó. Eu botei de um por um. Aí aqui eu saí puxando. De um em um até chegar lá no ponto lá. Para ficar bem aqui, ó. Bem justozinho. É só você fazer assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Está puxando aqui, ó. Estão vendo que eu puxei o amarelo. E vai puxando devagarzinho, sem pressa, pessoal. Que é aqui para ficar um serviço de responsa. Só aqui, ó. Está vendo aqui que eu estou puxando? E assim você vai fazer todos. Agora eu vou finalizar. Vou montar e vou mostrar ela ligada. Aqui, pessoal. Já fiz a adaptação. Isso aqui é silicone. Viu? Eu coloquei, ó. Ele encaixa de um lado para o outro. Estão vendo aqui, ó. Vou ativar aqui o flash de novo. Que eu desativei. Olha só aqui, ó. Encaixadinha. Do lado e do outro. Aí eu vou fazer a montagem. Eu vou mostrar para vocês também o esquema dos fios. Como é que é para ser ligado. Porque aqui os fios dela. Tem esse daqui que é da bobina de força, né? Tem esse azul aqui que é da bobina de ignição. Aqui é o aterramento. E esse daqui é o... É o da bateria. E esse outro aqui é o do farol. Eu vou mostrar para vocês como fazer, viu? Aqui já está ligado já os fios, pessoal. Vê só aqui, ó. Verde de aterramento. Azul com a lista amarela da bobina de pulso. Preto com a lista vermelha da bobina de força. Aí teve um detalhe, pessoal. Eu tive que trocar o rectificador para poder usar esse estator. Porque caso contrário, não ia dar certo. Se eu deixasse, ia dar curto no rectificador. Que rectificador dela é esse daqui, ó. Tem cinco fios, viu? Que ele é um rectificador feito para um estator trifásico. E no caso, a 99 tem um estator monofásico. E o que quer dizer isso? O trifásico, ele é feito para as motos que ligam o farol junto com a ignição. Já o monofásico é feito para as motos que ligam o farol junto com o motor. Para poder ligar o farol, tem que ligar o motor dela. Aí no caso, a gente tem que fazer a adaptação. E é bem simples aqui. Não tem segredo, não. O que vocês vão fazer é botar um rectificador da 99. Veja só aqui. E eu vou mostrar aqui o esquema da fiação. Veja só aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vê aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. E vocês já sabem de cor. Porque às vezes o pessoal faz vídeo no YouTube e não mostra a ordem dos fios direitinho. Fica escondendo no vídeo. E o pessoal que está querendo aprender não consegue ver. Esse fio aqui, pessoal, é para ser um vermelho. Viu? Porque eu não encontrei um que tivesse a cor vermelha. Aí tem uma listazinha. Aí é o vermelho. Vamos lá. Esse daqui é o que vem do branco do estator. Veja só aqui, ó. Branco do estator. Mostrando direitinho para vocês, tá? Esse daqui é o de aterramento. Veja só aqui, ó. É o verde, ó. Esse daqui é o amarelo que vem do estator. Aí eu fiz também esse detalhe aqui, ó. O amarelo que vem do estator, eu liguei o que vem do farol, ó. Eu fiz a ligação dele. E esse daqui, o que vem do farol da Shinerai é o branco com a listra, o vermelho com a lista branca. Viu? Vamos ver só aqui, ó. Ele tem uma listazinha branca. Estão vendo aqui, ó. Esse daqui é o que vem do farol. Aí eu liguei direto aqui, ó. Para poder retificar a carga, né? Liguei direto no amarelo. E tem o detalhe aqui do vermelho, né? Que é o que faz gerar para a bateria. Aqui a ligação é essa. Não tem segredo, pessoal. Veja só aqui, ó. Veja aqui, ó. Branco, bateria... Ou, branco, ó. Vermelho, bateria. Branco, estator. Como vocês podem ver. Verde, aterramento. E amarelo, farol. Que no caso eu liguei no do estator, amarelo. E também liguei no vermelho, que é o que faz a alimentação do farol lá. E vou mostrar para vocês se está funcionando perfeitamente, viu? Se ainda tiver gasolina. Motinha ligando, ó. Perfeitamente. Farolzinho também. Já testei também. A moto está gerando perfeitamente também. Isso aqui é porque a moto passou muito tempo sem... Sem estar carregando. Eu fiz muito teste, descarregou a bateria. Aí eu fui dar carga. Motinha está filé, pessoal. Aqui o cliente... Eu só vou montar e entregar para o cliente. Moto finalizada. Xneraizinha, como vocês podem ver. Feita a adaptação do Estatuto da 99 para ela. Galera, agradeço demais a audiência de vocês aí. Vendo meus vídeos. A visualização de vocês conta muito. Estamos chegando aos mil inscritos. E preciso da força de vocês para isso, pessoal. Não vejam só os vídeos, não. Se inscrevam no canal também para dar aquela moral. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.